Na cidade de Campinas, em São Paulo, todas as atenções durante esta quinta-feira tiveram voltadas para o assalto com o reféns que terminou com a rendição do bandido. Obrigado, professor. Obrigado por você ter participado da confecção do vídeo e tal, ficamos todos muito satisfeitos. Aí eu brinquei e falei, isso aí não foi de graça. Ele falou, como assim? Eu quero uma vaga no Estados Unidos. Aí, não, claro, claro. Ele ficou olhando para mim. Eu tenho que ter mandado ele assinar ali na hora, né? Sai com o papelzinho assinado. Favor providenciar uma vaga. Cativa, permanente. Então, os caras da produção liberam para quem quiser. Isso só acontece quando tem gravação da produção. Quando a produção não está gravando, não tem problema. Não, aí é uma festa. É, porque a gente está de séries é ótima. Aquele viradinha do seco ficou muito engraçado. O quê? A viradinha do seco no vídeo. Pô, eu tinha que chutar o seco, meu irmão. Quem estava aí na gravação? Estava alguém aí na gravação no dia? Quem estava aí de seis? Você lembra o que você estava falando? Eu vou chutar. Ele não virava, lembra? Aí eu agarrei o braço dele. Ele com uma cara compenetrada como nunca na vida, né? Prestando uma atenção, assim, no trabalho. O cara que dirigiu, não estava não, é que foi o seguinte, o cara que dirigiu o negócio lá, o vídeo, o seco estava sacaneando. O seco estava falando assim, esse enquadramento não sei o que, esse coisa, vem lá. E as coisas que o seco estava falando, tudo certo. Porque era no virtual, né? E estava ali o rapaz que estava orientando lá a gravação, não estava ali muito sacando como é que funcionava. Aí o cara falou, esse aí eu vou pegar. Aí botou seco.